É ele de novo, é a Alex Binargar, 10 anos de chapisco, não vou dar mole pra parede Ela é piranha, cachorra safada, na hora da 30 ela pede que bate Fica de 4, faz a posição, ela é viciada, é sacanagem Então prepara a piranha, vai começar o abate Fica de 4, faz a posição, que eu vou no vulcador Vai, fica de 4, faz a posição, que eu vou no vulcador Vai, fica de 4, faz a posição, que eu vou no vulcador Daê Alex, manda pra ela, manda pra toda safada, vai Fica de 4, faz a posição, que eu vou no vulcador Vai, que eu vou no vulcador É ele de novo, é a Alex Binargar, 10 anos de chapisco, não vou dar mole pra parede Ela é piranha, cachorra safada, na hora da 30 ela pede que bate Fica de 4, faz a posição, ela é viciada, é sacanagem Então prepara a piranha, vai começar o abate Fica de 4, faz a posição, que eu vou no vulcador Vai, fica de 4, faz a posição, que eu vou no vulcador Daê Alex, manda pra ela, manda pra toda safada, vai Fica de 4, faz a posição, que eu vou no vulcador Vai, que eu vou no vulcador É ele de novo, é a Alex Binargar, 10 anos de chapisco, não vou dar mole pra parede Fica de 4, faz a posição, que eu vou no vulcador Obrigado.